E aí galera, tudo bem? Eu sou o Renan Alencar, sou o presidente nacional da UJS. Eu queria falar pra vocês o que tem ocorrido no Brasil nas últimas semanas. É necessário que toda a juventude, que toda a população brasileira se mobilize e tenha real ciência do que tem acontecido. É necessário, no próximo dia 13 de março, todos nós ganharmos as ruas pra defender a Petrobras, que é um patrimônio do povo brasileiro. É um verdadeiro orgulho da nossa nação e que sozinha é responsável por cerca de 13% do PIB do nosso país. É necessário ganhar as ruas no dia 13 de março pra nós também nos manifestarmos contra a corrupção e pela punição de todos aqueles e aquelas culpadas e culpados. Mas ao mesmo tempo, é também necessário ir às ruas para defender uma reforma política democrática que acabe de uma vez por todas com o financiamento privado de campanha. Esse sim, grande responsável pelos grandes escândalos de corrupção que nós temos assistido no Brasil no último período. São as empresas que financiam, que empresa não vota e não pode financiar. Quem paga a banda, escolhe a música. Portanto, empresa privada não pode financiar ou não deveria financiar campanhas eleitorais no Brasil. E é por tudo isso que nós gostaríamos de convocar mais uma vez a juventude pra, no dia 13, ocupar as ruas em defesa do Brasil, da Petrobras e da democracia. Obrigado. 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 Obrigado.